Nessa torta Vou cortar a torta de chocolate Porque a de queijos eu já cortei Eu vou deixar pra você cortar Pra não derrubar todas as frutinhas Retro a de lá Vamos A de queijo, olha que eu já cortei A delicinha A delicinha de torta de queijo Primeira de queijo Primeira de queijo que a gente tá mostrando Olha que delícia Eita delicinha Mas tem muito queijo mesmo? Agora olha essa torta De chocolate Ai, 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 ai Pode cortar aqui Porque aí fica mais fácil Pro Guinho mostrar Morango, amor É chocolate com frutas Olha a cremosidade Deixa eu cortar Eu tô mais fácil Tá mais viradinho já Tem um pratinho Tem um pratinho Não fala Providência Olha isso Nossa senhora Tá desmanchando Pode laver a faca Obrigado Nada Não vou negar Ó É com o dedinho É, Mirô Pega com o dedinho aqui, ó Vocês estão preparados Pra essa cena maravilhosa? Uhum Ah, eu quero muito Nossa, que delícia Mas gente, ela é muito cremosinha Ela é bem molinha Eu vou pôr até duas pazinhas Aí, que eu te ajudo Ops Prontos? Um, dois e já Gente, olha isso Gente, que coisa mais linda Pra melhorar ainda mais Ah não Um carabellinho A caldinha Carabellinho Eu vou ter que ver se essa torta é boa É, faz chuchada pra nós Eu acho Ela não tá com uma cara que a gente tem muita certeza se ela é boa, né? Não, imagina Junto com o moranguinho Eu acho que eu merecia provar um pedacinho Olha isso E uma chuchada no caramelo Não, não, não Ih, não, não Se não for bom, a gente não faz O Ari que me perdoe Tá bom, então Essa passadinha no caramelo é essencial, né? É, porque se ela tem caramelo Com uma frutinha pra dar uma quebrada, né? Light Nossa A gente vai ver ela quente ou fria? Pode ser mais gelada, pode ser mais quente Mais quente ela fica muito mole Porque ela é bem cremosinha Porque nesse ponto deve estar incrível É, mais temperatura ambiente É que aqui tem mais calor, né? Por causa da luz É que depende do ambiente lá Onde você mora, o ambiente é frio Aí ela fica mais quente Vamos começar pela torta de chocolate Depois a gente faz a salgada Ai, que delícia Vamos ver ter hoje? Ai, que delícia Vamos lá, Miro Passar pro outro lado Pelo amor de Deus Ó, a gente chamou de bolo de chocolate Não sei o que eu falei, torta o tempo inteiro É bolo, torta A gente vai usar o que, ó? Aqui o... Ó, a crostinha, gente, é fantástica Mas a cremosidade dela de dentro E não é, porque tá crua Antes que muita gente não fale Ela tem um sabor de chocolate puro Tá nada crua, né? Parece meio mousse Parece meio mousse, isso mesmo O que a gente vai usar na receita, ó? 400 gramas de chocolate meio amargo picado 150 gramas de manteiga sem sal 150 gramas de açúcar de confeiteiro 5 gemas 1 terço de xícara de chá de farinha de trigo peneirada E 5 claras batidas em neve Ai, gente, essa calda Que é essa de caramelo Gente do céu, anota Que isso aqui tem um sabor dos deuses A gente vai usar Uma xícara de chá e meia de açúcar Nessas caldas compradas, não, viu? Uma xícara de chá de creme de leite fresco 2 colheres de sopa de manteiga E flor de sal Que é opcional, mas que fica muito bom Só isso Por onde começaremos? Lá pela caldinha Caldinha? Aqui eu já pensei pra dar uma derretida no chocolate Tá o chocolate derretendo E aqui Eu já dei uma adiantadinha Deixa eu só ligar pra você Só que eu nunca sei como é Não, é que... Não liga, né? Mas eu ligo aqui Então coloca o açúcar pra queimar Pra derreter, é isso Vai queimar aquele caramelo tradicional E aí depois a gente vai Colocar o creme de leite e a manteiga Pra dar aquele ponto Então pode deixar que eu fico de olho nela aqui A hora que ela começar a soltar Aí eu já vou te falando E aqui O que é surzinho? Pufão Não é pergunto Que fufinho Pufão É de chocolate É de cacau É meio amargo Não, aqui eu pus bem amargo Pode fazer mais amargo ainda Se quiser Ah, pode ser de 80, 70, 50 Pode Pode fazer com ele bem Bem amargo Esse aqui é daqui Tá, então derreteu O chocolate Eu ponho a manteiga ou não preciso esperar derreter? Já põe tudo junto Ah, põe tudo junto Ah, literalmente chega a manteiga derrete, né, Lelê? É Gente, eu vou te falar Receita simples demais de fazer É E com resultado fantástico Aqui E aí vai o açúcar de confeiteiro junto O açúcar de confeiteiro Ah, tudo junto Tudo junto Aí mistura Eu achei que tivesse Esperar derreter um Não, imagina Ele é bem simples Aí a gente vai fazer uma base Base vezes altura É fácil demais E gente, essa torta mais legal É que o crostinho em cima Fica crocantíssima E depois, embaixo, é uma moussezinha É, ela fica parecendo um brownie em cima Eu posso fazer porção individual Depois serve com uma bolinha de sorvete, né? Aí a... Ela fica... A casquinha É canada Em cima Eu acho que esse negócio de porção individual Dá uma limitada nas pessoas, por exemplo É, eu tenho porção individual Mas eu quero mais Aí você come duas porções individuais Mas aí se a pessoa me convidou pra ir na casa dela E se ela fez uma porção individual Eu vou ter que comer uma porção só Aí você pede a receita e faz na sua casa Tá bom Não, porque a Katia não faz individual Eu faço E quando eu faço individual Eu faço 500 mil individuais É, pra poder comer várias, né? E na minha família não tem essa, não? Todo mundo come feito uns trogloditas E cada um come o que quer É, eu também Não é? Esse negócio de comer fino É pra quem gosta de comer fino É, beleza Ou tem dias que fica mais fino Mas tem dias que não Depende dos dias O pessoal gosta grandouro Aqui então, só lembrando Chocolate Pra derreter A manteiga A manteiga E o açúcar de confeiteiro O açúcar de confeiteiro Por hora só isso A gente vai derreter E vai misturar um pouquinho Com as gemas E aqui ele chega a ficar Completamente líquido Ou ele fica mais cremosinho Não, ele vai ficar bem cremoso Mas mais líquido Tá Aqui já tá derretendo Quer que eu aumente? Eu quero Ó Só lembrando, hein, gente Estamos fazendo essa torta Esse bolo de chocolate Que eu encasquetei De chamar de torta A tarde inteira Esse bolo Parece um bolo mousse De chocolate É, é isso mesmo Não é? Bolo mousse Maravilhoso Com essa calda de caramelo Que a gente também Vai te ensinar a fazer Que é um espetáculo à parte Não só pra você servir Aqui, né, esse bolo Mas pra fazer Com sorvete É Essa com a gente Uma delícia Mas só a massinha Que gosta de comer cru Deve estar delícia, Cátia Não, também Aí, a gente já tá fazendo aqui, ó Tô derretendo o açúcar Pra gente deixar ele dourado E ali Ali colocou O chocolate Pra derreter Pra derreter Junto com A manteiga E o açúcar de confeiteiro Isso Né? Eu só vou dar um pontinho aqui Posso pôr no Micro-ondas também? Pode, pode pôr Só, amigo No micro-ônibus É Na micro-ônibus Aprendi com o Miro Tudo procedimento Por que, Maria? Se eu quisesse substituir Por outro nome, pode, né? Banho Flora Não, mas é Banho Maria Que chama o nome do Banho Flora? É Eu queria fazer Banho Flora Mas eu não sei por que Banho Maria Uma vez eu pesquisei Há muito tempo atrás Também não sei Nossa, que falta do que fazer O que era? Eu não lembro Falta do que fazer Cara, Zé Pro Mural Por que Banho Maria? A gente, tá faltando trabalho Pro Miro Calma Calma Ó, eu misturo um pouquinho Parecia, ó Ah, aí você pega um pouquinho Dessa massa que já derreteu E mistura nas gemas Só pra temperar as gemas Aqui, pra ela não Não cozinhar Ah, pra não virar um homilete É É facinho de fazer, né? É facinho Ela não vai na batedeira Só pra bater as claras, né? É verdade Aí a parte da massa mesmo Do chocolate nem vai mais É simples, ó Já derreteu Aqui No que derreteu ali já Você já pegou uma parte da massa Misturou as gemas Isso, agora a gente já pode E eu posso pôr o creme de leite fresco aqui, ó Ou você quer que derreta tudo? Não, pode derreter Aí pode jogar Aí Creme de leite fresco Tem perguntas aí, Aaron? Tem, Ká Ó, participando com a gente a Pâmela 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 está no nosso Instagram Ela queria saber se ela pode colocar nozes na massa Se ficaria bem gostosinho Acho que teria nozes E as aves tomam os nozes Ari, ficaria maravilhoso com nozes? Pode, pode pôr Fica bom Fica bom, hein? Vai ficar mais caro só, né? É Pode botar nozes a menos Pode colocar Mas põe pouquinho, né? Não precisa pôr muito, né? É A gente fica procurando Ó, ela vai ficar mais líquida Olha que linda que fica a massa Gente, simples demais Porque a massa já tá quase pronta É só pôr a farinha E isso vai ser Só um pouquinho de farinha Olha isso, gente Como fica aquela casquinha, né? Então, parece uma casquinha de um brownie Da farinha É Vamos dizer assim que é um petit gâteau grandão Nossa Um petit gostosão Aqui Tá derretendo ainda o açúcar queimado, ó E aí? Junto com creme de leite fresco Isso, vai borbulhar mesmo Eu só ponho a manteiga depois? Daí no final Já se dissolveu tudo? Não, ainda não Tá com uns pelotão, ó Gostoso, ó Mas é uma bala Isso não tá de pegar uma colher de inox Colocar e depois ficar chupando Nossa, é verdade Se deixar ela assim no alumínio, assim Ela vira uma bala? O quê? De caramelo? É Com caramelo Ela vai virar uma bala Aquela mais durinha Mas é dura Bota na fria, cara Não, mas não é aquela bala Puxa de caramelo Ah, vai ficar mais durinha Ela vai ficar dura, Ana É Agora você junta as claras em neve Aí junta uma parte Esse é o bolo mousse, hein, gente? Que não é... Vai rechear de mousse Ele já sai do forno Bolo mousse É porque só assa 10 minutinhos Ah, é rapidinho? É bem rapidinho Aí tira, deixa esfriar E aí a gente vai consumir ele bem depois de frio Pode ser geladinho Como você disse, que quente vai ficar muito mole, né? Quente ele sai bem molinho Tem que esperar esfriar mesmo É Olha que linda que fica essa massa E a forma que você vai usar é o quê? 23 centímetros? É E aí a gente untou com manteiga E o... E polvilhou Com chocolate mesmo Pra não ficar... Se não ficar com trigo, ela vai ficar branquinha Por que você mistura uma parte das claras? As claras na massa e o restante a massa nas claras? Então, primeiro ela... Quando você mistura um terço das claras, ela vai dar uma aerada na massa E agora fica mais fácil misturar o resto Ah, eu não sabia não Como pode? Aí na próxima aproveita tudo que tá aí dentro, né? É Aí eu volto aqui, aí vou misturando bem devagarinho Que aí ela vai ficar mais levinha Ah, que delícia Se você misturar tudo de uma vez, vai perder o ar Que as claras já formaram, né? Uhum E aí ela vai ficar mais baixinha Ela não fica tão moussezinha como a gente tem ali, né? Tem dúvidas aí, Aaron? Então, tava até mostrando pro Miro Tem duas pessoas fazendo a mesma pergunta aqui no Instagram Qual? Substituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas Ou outro tipo de farinha, né? Fica maravilhoso, o que que muda? Eu não conheço Eu não sei Eu não sei, porque a farinha de trigo, ela vai formar essa crostinha Tá Talvez a de amêndoa também dê um bom resultado Tem que testar, né? É que ela tem mais óleo, né? Tem que testar A amêndoa, né? Olha lá, ó Aí mexe bem pouquinho Ó Ó Ó que massa linda Gente, dois minutos pra você fazer, dez minutos no forno E vai ser aquela delícia Nossa, ela é linda Sobremesa rápida, né? Pra comer em casa Não é? Maravilhoso Aí se quiser pôr nozes, alguma coisa, também pode pôr Também pode E não precisa botar nada em cima da massa pra antes colocar no forno, né? Não Nadinha Botar alguma coisa, não precisa nada, né? Não Só direto, né? Açucre Açucre, Miro? O que é açucre? Açúcar E vão assar no forno, qual temperatura ali? 180, dez minutinhos 180 graus, dez minutos Ó, aqui já E aí, agora aqui Já derreteu, agora é só colocar manteiga Isso aqui fica uma calda de caramelo, dos teus Aqui O açúcar demerara pode substituir o açúcar O açúcar demerara pode substituir a vida Só falta a ricota, ele perguntava a ricota também Vai ficar meio azedinho, né? Com ricotinha fresca É, não vai ficar bom, não Não, né? Ó, aqui então só lembrando A calda de caramelo A gente queima o açúcar Quer dizer, dora o açúcar Depois, quando ele tá bem douradinho Coloca o creme de leite fresco Deixa ferver até dissolver bem o caramelo Depois coloca a manteiga E pronto Só falta derreter esse pouquinho Vou deixar Ah, vou pegar pro Miro Aí Põe num pratinho Na colher, ó Você que a manteiga derrete, Miro? Eu fazia isso pros meus filhos Aí eu põe assim e deixava Endurece Eles estavam chupando Você tá mais saborito que o Mantovani Aí eles davam Puxa, puxa Eles davam sossego depois Só não pode comer agora, hein? Tem que esperar Dá uma queimadinha no céu da boca É, você não vai Não pode agora que vai queimar o céu da boca Daqui a pouquinho já vamos fazer já, gente Essa receita de família do Ari Essa torta de creme de queijo Com queijo por cima E bacon Nossa Olha que delícia Inacreditável Não põe, não tá quente Ainda não Achei que já podia Você não tá comendo? Eu acho que é queimado É, você tem que ir devagarzinho Vou dar uma guardada Ele tem que tá bem friozinho no meio Porque senão você puxa a cola e faz bolha Ah, pode arrancar até lábio, né? Dica Vai poder beijar as mulheres 180 graus? 180 graus, 10 minutinhos 180 é frogulgando, né? Aí já tá Deixa eu ver Que é 180 180 é 180 E aqui, você quer nisso aqui? Isso Estão abrindo o copo? Tem senha? Que copo? O que você tem hoje? Parece que é um forno Os dois estão escondendo da gente a senha Eles estão escondendo a comida da gente Peraí Ó, abre teu olho, ó Por que que ele não tá ligando? Só a Flora pra ligar Ô, Flora, sente aqui pra gente, por favor Você tava pôr na mão na lenha Tem perguntas aí, Aron, aproveita Olha, Tatá Granato Tatá Granato? Tatá Granato Aqui no Instagram pergunta Dá pra fazer a torta com chocolate branco? Tem que mudar alguma coisa? Uma sugestão? Pode? Tem muita gordura Imagino Porque o chocolate branco é mais gordura Não tem... Não é chocolate O cacau, né? É verdade Mais manteiga de cacau Então com branco não dá certo Eu acho que não dá certo Preciso esperar pra aquecer o forno? Não, já tava aquecidinho Nossa, já tava aquecidinho Por causa da torta Aí a gente deixa aqui Tudo certinho Tem que marcar uns 10 minutinhos Dá um tempo de 10, né? A gente marca 10 minutinhos Marca aí 10 minutos, Mirô É... É...